Olá, meu nome é Cris, e se você clicou nesse vídeo é porque claramente você está em busca de mais informações referentes a Bumbum Caps, quer saber se ele funciona, se ele vale a pena, se ele vai tirar todos aqueles furinhos, né, da sua pele, igual casca de laranja, fica comigo até o fim, que aqui eu vou te contar o que ninguém te conta, e esse vídeo eu posso te garantir que ele tá o mais completo da internet, e o meu depoimento eu vou partilhar com você aí do outro lado, porque eu tô vendo muita gente falando coisas que não condizem com a verdade. Então aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber pra você não ser enganada e nem perder o seu dinheiro. Já começando esse vídeo aqui, te dando uma bonificação muito importante, não compre o Bumbum Caps em sites americanas, Shopee, Amazon, Mercado Livre, OLX, por conta da sua originalidade, por conta do fabricante. Caso você compre, você pode perder o seu dinheiro, receber limitações, onde não vai te ajudar de nada, cair em golpes, ter clonagem do seu cartão, e até mesmo prejudicar a sua saúde. Então pra te ajudar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, e também fixo no primeiro comentário abaixo, pra você entrar lá, verificar todas as informações, e realizar uma compra com total segurança, beleza? Já começando a contar aqui pra você o meu depoimento. Eu estava me sentindo muito incomodada com a celulite, passei um momento bem difícil mesmo, porque me deixou com a autoestima lá embaixo, minhas pernas, o bumbum era cheio daqueles furinhos de casca de laranja, eu detestava aquilo, era horrível, não me sentia à vontade indo na praia, né, porque eu ficava de biquíni, aquelas, era bem visível, porque eu tinha bastante celulite aqui na região das coxas, também evitava mesmo de colocar calças legs, shorts de cotton, porque tudo era visível, e essa época eu lembro que eu fiquei muito com a autoestima lá embaixo mesmo, não me sentia à vontade, não me sentia, né, totalmente à vontade com o meu corpo. Então, eu estava à procura de qualquer coisa que pudesse me ajudar em relação a isso, e logo de cara, na internet, eu pesquisei e achei, encontrei esse bumbum caps, e vi na página que ele iria devolver a minha autoestima de volta, que ele iria ter, né, mais confiança, mais liberdade com o meu corpo, não pensei duas vezes, porque eu estava desesperada atrás de alguma coisa que pudesse me ajudar, e reduzir todas aquelas celulites até cessar por completo, realizei a compra de um pote, relembrando que um pote é 60 cápsulas, porém, essas 60 cápsulas dá aí para o tratamento de um mês. Como eu comprei só para testar, eu fiz a compra de um pote, e quando chegou na minha casa, chegou em torno aí de 10 dias, foi muito rápido também, chegando, eu já comecei a usar, detalhe muito importante também, que eu não posso deixar de contar aqui para você, é que antes do uso, eu tirei uma foto, né, para comparar o antes com o depois, para ver os resultados e tudo mais. Eu comecei a tomar, tirei essa foto, como eu disse, e logo nas primeiras aplicações, logo nas primeiras dosagens, né, eu não senti muita diferença, mas eu fui fazendo o uso corretamente, é duas cápsulas por dia, como eu sou muito esquecida, eu optei por tomar as duas juntas, então ali, toda vez, antes do almoço, eu tomava duas cápsulas de Bubum Caps, que já é o suficiente ali para te trazer os resultados que você espera, fazendo dessa forma, antes de acabar o meu fornecimento de um mês, eu voltei no site oficial e comprei mais potes, por quê? Porque, assim, dentro de um mês, foi, assim, visivelmente, a mudança radical, por quê? Porque foi diminuindo muito e logo também no site você vai encontrar lá um creme que ajuda também na potencialização de fazer a redução das celulites, Então, eu também comprei, porque era tudo em prol ali de eu ficar mais à vontade e me sentir secura com o meu corpo. Então, eu também fui passando esse creme, fui tomando certinho, né, as dosagens aí do Bubum Caps, e ao longo aí de três meses é surreal, se você vê o quanto de diferença deu, porque agora minhas coxas, meu bumbum tá mais lisinho, não tem quase celulite, né, foi uma mudança, assim, radical que eu fiquei pasma, eu fiquei chocada, porque eu já tinha tomado alguns, né, suplementos, aonde não me adiantou de nada, já tinha passado também alguns cremes e nada me adiantou. E dentro de três meses tomando esse Bubum Caps, hoje a minha autoestima tá lá em cima, posso ir à praia, né, não me privo mais de usar shorts, de cotton e calças legs, porque, assim, ele solucionou o meu problema. Então, se você tá passando por essa fase, eu super te recomendo, porque ele vai agir na raiz do seu problema. Se ele funcionou pra mim, pra você ele também vai funcionar na perfeição. Eu disse aqui, se eu disse qualquer coisa que tenha te gerado dúvidas aí do outro lado, vai ficar aqui na descrição do vídeo, também fixo no primeiro comentário abaixo, o link do site oficial pra você entrar lá e realizar a sua compra com total segurança. Beleza? Eu fico muito feliz de ter te ajudado aqui com todas as minhas informações, com o meu depoimento. Até o próximo vídeo! Tchau!